Olá, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Gostaria, então, de dar as boas-vindas às apresentações dos trabalhos desse bimestre, lembrando que essas apresentações substituirão a avaliação global 1, né? Eu já fiz quase todo o levantamento das notas até agora, então, hoje vai sair a última nota, né? Tem as atividades de frequência da semana passada, que foram até ontem. Deixa eu só dar permissão aqui para entrarem. E falta, eu vi as atividades de frequência de ontem, que foram até ontem, né? E dá aí as notas das apresentações. Provavelmente eu vou publicar as notas do bimestre, notas e faltas do bimestre, até o final de semana, provavelmente sábado ou domingo, tá? Porque hoje sai a última nota. Bom, conforme a gente estava conversando antes de começar a gravação, ficou decidido, assim, que a primeira equipe vai ser Larissa e Isadora, a segunda equipe, Gabriela, Maria Eduarda, Renan e Rodrigo Vieira, a terceira equipe, Camille, Maria Vitória, Rebeca e Regina, a quarta equipe, Eduardo, Bruna e Lisa, e a quinta equipe, Henrique, Rodrigo Gasperin e Wagner, tá? Então, essas vão ser as ordens das equipes. Lembrando que cada equipe tem até 10 minutos para apresentar, em torno de 10 minutos, né? O tempo de apresentação tem um peso de 0,2, é 10 mais ou menos um minuto. Então, pode ser de 9 a 11 minutos. Qualquer coisa fora desse intervalo começará a ser descontada. A forma de apresentação, que é a clareza, a objetividade, a preparação, o estudo que vocês tiveram, vale até 0,2. A qualidade do material, dos slides, né? Fotos, texto, fundo, etc., vale até 0,2. A profundidade, relevância, adequação, que é a parte principal do trabalho, né? Que são os assuntos que vocês vão tratar, vale até 0,3. E a presença na apresentação vale 0,1, tá? Totalizando um ponto. Eu falei da presença na apresentação, mas numa equipe, eu gostaria de lembrar, já falei isso na aula anterior, que não precisam todos os componentes da equipe apresentarem, né? Pode ser somente um, não tem problema. Também podem fazer revezamento na apresentação, sem problema, tá? Alguma dúvida até agora para a apresentação desses trabalhos, pessoal? Professor, é obrigatório ligar a câmera? Vocês têm que apresentar alguma coisa, né? Você fala abrir a câmera em que sentido? Tipo, para você me ver apresentando. Você que vai apresentar? Não, todo mundo da minha equipe, mas eu gostaria de saber, tipo, se tem mesmo que ligar a câmera ou não. É interessante. É interessante que a pessoa que vai falar, ela esteja com a câmera aberta, né? É meio estranho você ouvir alguém falando sem ver a pessoa, né? Numa apresentação como esta. Então, vamos fazer o seguinte, todos que estiverem apresentando têm que abrir a câmera. O resto, pode ficar com a câmera fechada enquanto não for a sua apresentação. Tá bom? Tá bom, professor, tem outra dúvida. Sobre o slide. A gente não sabia por onde mandar e a gente não achou nenhuma aba no AVE, então a gente mandou por e-mail. Tá, mas lá na avaliação do primeiro bimestre, quando você entrava na avaliação, tinha uma pergunta, que seria a avaliação, eu falei que aquela pergunta era com finalidade somente de presença, né? E logo abaixo tinha entrega de trabalho. E parece que alguns já entregaram, inclusive, né? Então, mas tudo bem, eu vou aceitar por e-mail, mas eu vou ver o horário dos e-mails, né? Que os e-mails chegarem, obviamente, né? Porque eu tinha pedido antes do início da aula, né? Tá certo? Ah, sim, a gente mandou, bem antes. Ótimo, então não tem problema. Mais alguma dúvida? Alguém que queira tirar alguma dúvida? Colocar alguma outra questão para resolver? Falem agora ou se calem para sempre. Acho que é tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, lembre-se, é só 10 minutos apresentar o que vocês já fizeram, né? E depois de cada apresentação... Ó, a Bruna está querendo entrar. E depois de cada apresentação, então, se eu sentir necessidade de fazer observações ou fazer perguntas, assim eu farei. Então, a equipe deve continuar naquela sessão. Lembrando que perguntas ou observações minhas não necessariamente tem a ver com a nota que vocês vão receber na apresentação. Elas têm a ver com melhorar ou ajudar vocês a melhorarem cada vez mais. O professor Klaus, por acaso, tem que dar uma nota. Mas o professor Klaus se preocupa muito com vocês crescendo, tá? Então, quando eu falar alguma coisa, estejam certos de que qualquer pergunta ou observação minha, ela só tem um sentido, que é para ajudar vocês a melhorarem. Tá bom? Eu tenho amor no coração, parece que não, mas eu tenho um pouquinho. Lá no fundo do meu coração, eu tenho um pouquinho de amor. Não se preocupem com isso. Tá bom? Então, gente, para apresentar, vocês têm que clicar ali no lado direito, na faixa de baixo, apresentar agora, e uma janela. Vocês têm que estar com a apresentação já pronta atrás, já aberta no computador, e daí, quando vocês abrirem uma janela, selecionam aquela janela específica e clicam em compartilhar. Se alguém ainda não fez esse tipo de apresentação pelo Google Meet, então é assim que funciona. É bem simples. Já deixa a apresentação no computador aberta, por trás aqui do Google Meet, cliquem em apresentar agora, uma janela, seleciona, daí vai abrir uma janela com tudo que está aberto, por trás, seleciona a apresentação, e daí compartilha. Daí pode começar a apresentar sem problema nenhum. Se alguém tiver dificuldade, a gente vai ajudando ali na hora. Então, eu convido para a nossa primeira apresentação de hoje a Larissa e a Isadora. As duas estão aí. Por favor, Larissa e Isadora, assim que vocês começarem, eu vou marcar dez minutos, tá? Estejam à vontade. Ok. Ok. Espera, Anaís, abrir. Obrigada. Professor. Oi. Está dando para me ouvir? Sim, estou ouvindo sempre. Tá bom, vou colocar o slide. Só um minutinho. Sem problema. Está compartilhando já? Está começando a compartilhar. Compartilhar. Tá. Quando der, me avise. Você não deixou aberta a tua apresentação antes, né? Deixei. Não está aparecendo, está aparecendo o teu computador. Tá. Está aparecendo as abas do teu computador, etc. Deixa eu ver. Você tem que deixar antes. Daí, quando você clica em apresentar agora... Ah, agora sim. Agora foi, né? Agora foi. Tá bom. A Larissa vai começar falando. Deixa eu só abrir minha câmera já. Você pode colocar em modo de apresentação, tá? Aham. Então, Isadora e Larissa... A minha câmera é aberta? Não estou conseguindo ver. Como? A minha câmera está aberta? Não. Não está aberta. Eita. Espera aí. E agora? Ainda não. Tá, espera aí. Isa, me manda o link da aula no WhatsApp, que daí eu vou abrir pela câmera do celular, porque eu não sei mexer em cima de direita, não. Espera aí. Desculpa, professor, mas é que eu não saligo a câmera, então nem sei como que funciona para abrir esses negócios. Eu só apertei e abri a câmera aqui, daí eu achei que estava aberta, mas não estava não. Achei. Estou mandando, espera aí. Tá bom. Pode ir, pode apresentar, já. Oi, Larissa. Oi, professora. Pronto, está indo. Mas agora coloque no modo apresentação, por favor, para ele ficar maior. No afianza, só. O resto do pessoal está conseguindo ver o slide bem? Sim, professor. Para mim está tranquilo, professor. Então pode deixar assim, sem problema, Isa, agora. Então está bom. Podem começar, quando quiser. Boa noite a todos. Eu e a Isa vamos apresentar hoje o trabalho da nossa empresa, a Belas Necessaires, que é composta pela equipe Laira Sessuária e Isadora Sousa. A Belas Necessaires é uma microempresa que atua no ramo de comércio e varejista de artigos de vestuário e acessórios, como diferencial da personalização. A nossa missão é nos destacar no mercado, buscando surpreender nossos clientes com um atendimento diferenciado e sempre buscando uma solução com os adultos atuais. Tendo bom preço, boa qualidade. E, além, que a gente tenha o foco na agilidade, no atendimento e no compromisso com as necessidades dos nossos clientes. A nossa empresa é fundada por Isadora Sousa e Laira Sessuária. Nossa empresa também é constituída por três vendedoras, um publicitário, um gerente de planejamento financeiro, uma supervisora, dois entregadores e três costureiras. A nossa maior quantidade de clientes vem de hospitais, clínicas, escritórios e escolas. Como o nosso ponto alto são materiais personalizados, se torna um produto mais adquirido por essas partes, essas pessoas, tá? E agora eu vou falar sobre algum dos nossos fornecedores. A gente tem a Retalex, que nos fornece todo o material necessário, desde o Neoprene, que é o material utilizado para a montagem das bolsas, estojos e necessaires, até o gabardino e o brim leve, que utilizamos para a confecção dos jalecos. Tem a Brindex, que é quem fornece o viés e o zíper, a gráfica 3D, que nos fornece as tintas e os papéis específicos para sublimação e faz a manutenção das nossas impressoras. Nós que somos empreendedores, temos condições e critérios a seguir para ficarmos dentro das normas. Algumas leis que normativam é a Lei Ambiental Municipal, Lei nº 9.380, de 30 de setembro de 1998, que dispõe sobre a normalização para o transporte de resíduos e o licenciamento ambiental. A gente entende que, como a gente trabalha com cortes de variedades de tecido, essa lei intervém para que possamos descartá-los de forma correta. Lei Ambiental Estadual, que é a Resolução SEMA nº 70, de 1º de outubro de 2009, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e estabelece condições e critérios e dá outras providências para empreendimentos industriais. As Leis Ambientais Federais, que é a Lei nº 9.605, de 1998, que é a Lei dos Crimes Ambientais, reordena a legislação ambiental quanto às infrações e punições e concede à sociedade, aos órgãos ambientais e ao Ministério Público, mecanismos para punir os infratores do meio ambiente. Destaque-se, por exemplo, a possibilidade de penalização das pessoas jurídicas no caso de ocorrência de crimes ambientais, intervém nossos atos e infrações ambientais com punições. Uma forma que a nossa empresa teve, uma ideia que ela teve para ser mais sustentável, é reutilizar os retalhos que sobram dos tecidos para fazer porta-moedas, porta-cartões necessários com um tamanho menor, e além disso, esses retalhos que não servem para virar a porta-moeda, a gente junta, junta esse neoprene, porque a gente pode usar eles para fazer algum tipo de almofada, algum acolchoado, já que é um material grosso e bem macio. E é isso. Muito obrigada, professor. Nós vamos dar o nosso melhor. Obrigada. Está mudo, professor? Está mudo. Muito obrigado pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas e algumas colocações para fazer. Primeiro, vocês não falaram sobre o último trabalho, né? Sobre indicadores. É, então, professor, eu tentei, tipo, falar só a solução, entendeu? Que a gente teve. Achei que seria melhor falar a solução. Mas, assim, quando se pede para falar sobre algo, é claro que a gente tem pouco tempo para falar, óbvio, compreendo totalmente isso, mas a gente deve explicar o melhor possível dentro daquele pouco tempo que a gente tem à disposição. Então, faltou isso. Tomem cuidado, muito cuidado. E daí, eu estou falando para todo mundo, tá? Todo mundo. Tomem cuidado com textos muito grandes, quando vocês colocam no material. Quando a gente tem uma apresentação curta como essa, pouquíssimo tempo, então, a gente tem que prender mais a atenção da pessoa que está assistindo a apresentação. Porque você tem pouco tempo para vender todo o teu peixe, né? Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. O certo é colocar tópicos, colocar atrações nos slides e tal, que a pessoa possa prender a atenção rapidamente em pouco tempo. Isso eu falo porque, por exemplo, vocês vão apresentar um novo projeto para o chefe de vocês. Vocês têm que ter essa dinâmica, né? Em pouco tempo, falar bastante coisa. E, finalmente, né? O tempo que vocês usaram, obviamente, vocês viram. Foi 3 minutos e 40 segundos, né? Eu sei que vocês ficaram um pouco nervosos, isso é claro, natural, né? Vocês estão começando tudo isso. Mas sempre é bom a gente treinar, ensaiar um pouquinho antes. E daí, na hora, apesar de 10 minutos ser muito pouco, como vocês tinham poucos slides, dava para falar com calma, com tranquilidade. Óbvio que o nervosismo ajuda um pouco, né? A não ir tão bem, né? Em termos de aproveitar melhor o tempo, tá? Mas agradeço o trabalho de vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho das meninas? Alguém quer fazer alguma colocação? Esteja à vontade. Desde que não falte com educação, né? Obviamente. Alguém quer fazer alguma colocação? Nem a parte não, professor. Então, eu agradeço a Larissa e a Isadora, tá? Provavelmente, esse final de semana já saem as notas. A segunda equipe é Gabriela, Maria Eduarda, Renan e Rodrigo Vieira. Quem que vai apresentar? Estão todos aí? Quero ver. Gabriela, tá aí? Tô sim, professor. Tá. Maria Eduarda, tá aí? Tô aqui. Renan? Renan, você não tem... Não tem... É como se diz? Câmera nem microfone, Renan? É só nós três que vão me apresentar, professor. O Renan não vai. Ah, tá bom, então. Tudo bem, então. Olha que legal, primeira vez que eu vejo a Maria Eduarda, Gabriela e o Rodrigo Vieira. Que bom ver vocês. Olha, de verdade, eu fico feliz assim como eu vi a Isadora e a Larissa, né? Que bom, fico feliz, gente. É bom ver vocês. Então, eu só vou arrumar meu cronômetro aqui, pra começar a marcar. Estendam à vontade e boa apresentação pra vocês também. Uma coisinha, ele não tá abrindo a tela inteira, vou deixar assim. Não tem problema. Só puxa um pouco os slides pequenininhos, a barra pro lado. Isto. Pô, não tem problema. Eu faço assim também porque eu também fiquei com dificuldade de passar em tela inteira. Então, eu acabei fazendo isso na aula do dia a dia com vocês, né? Então, não tem problema. A tela inteira mostra a tela inteira, mas na hora de compartilhar ele continua pequeno. Tudo bem, sem crise. Estejam à vontade, por favor. Boa noite, galera. Tudo bem. A nossa empresa é Essência Lux. É uma empresa de cosméticos. A empresa é uma sociedade limitada, né? Com regime tributário de simples nacional. Ela se enquadra mais no setor de atividades secundárias. Fica localizada na Avenida Batel, em Curitiba. Os empreendedores que fazem parte da sociedade são o gerente de produção, gerente comercial, o responsável pelo financeiro e o responsável pelos recursos humanos. Aqui temos o modelo da planta do escritório e da fábrica. A Essência Bore, ela é uma linha de cosméticos destinada à hidratação e esfoliação das mulheres. E os produtos são o Hidratante Lux, Natura Esfoliante e o Body Splash da Aurora. E os cosméticos são produzidos sem parabenos, sulfatos, corantes artificiais, contendo ingredientes naturais em sua composição. Também todos nós somos amigos dos animais. E todas as embalagens, desde o momento da fabricação até a venda, são recicláveis. Gestão. Nós procuramos garantir a satisfação e o bem-estar dos clientes, através da melhoria contínua da qualidade, da saúde e da responsabilidade socioambiental. Visão, missão e valores. A visão da empresa é ser uma organização sustentável, oferecendo e sendo reconhecida pela sua qualidade em produtos cosméticos. A missão é desenvolver e oferecer os produtos com práticas sustentáveis e recicláveis. E os valores são a cultura de resultado, a excelência no atendimento, a qualidade na gestão e a responsabilidade social e ambiental. Legislação ambiental. Ela segue várias licenças ambientais, sendo alguma delas a licença ambiental do Paraná, a lei da política nacional do meio ambiente, o licenciamento ambiental, o tratamento de fluentes, a política nacional de resíduos sólidos, a lei dos crimes ambientais, o novo código florestal, a política nacional de recursos hídricos e o sistema nacional de unidades de conservação da natureza. referente aos indicadores ambientais, a princípio será verificado o estado do solo, da água e todo o ambiente em torno da empresa. As pressões prováveis que serão causadas pela empresa serão no que diz respeito à extração dos materiais, dos insumos necessários para a produção. A água será utilizada muita, então terá que ser verificado de onde será retirada essa água. O transporte, tanto até a fábrica quanto depois dos produtos prontos, no caso da poluição que ele vai gerar dos resíduos tóxicos, e dos despejos da produção, que podem ser tanto na fumaça quanto dos despejos de químicos na água. Para tentar controlar isso e minimizar ou eliminar o máximo possível, será feita toda a parte da logística reversa, para utilizar o máximo possível dos produtos novamente na linha. Será verificada toda a parte de limpeza do despejo na água, dos efluentes industriais, para ser legalizado e correto. Os transportes verificados sempre, para ver se os veículos estão de acordo, não poluindo muito. Será feito também todo o trabalho dentro da empresa de educação ambiental. Para que não só na parte da produção, mas todos os funcionários sigam o exemplo e sejam o mais corretos na parte ambiental possível. Obrigado. Eu sempre esqueço que eu tiro o som quando vocês apresentam, para não atrapalhar vocês, né? Daí eu esqueço de voltar. Muito obrigado pela apresentação. Olha, excelente apresentação. Adorei os slides, tá? A única coisa que eu faria, em relação aos slides, ali nos indicadores de estado, resposta, etc., é que eu colocaria os indicadores ali, eu enumeraria os indicadores ali, tá? Então, porque o Rodrigo falou dos indicadores, mas como não estava nada escrito ali de quais indicadores, então a gente acaba se perdendo, fala, esquece, passa pelo ouvido, etc. A única coisa que eu faria diferente. Mas os slides estão muito bons, tópicos, não tão exagerados, volta e meia uma figura ou uma forma para ilustrar o slide, para ajudar a segurar melhor. Segurar melhor não é o termo, para evidenciar mais aquele assunto, né? Então, gostei bastante dos slides. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é para a Gabriela. Gabriela, o que é a esfoliação das mulheres? É a esfoliação, né? Eu não sou misógino, não sou contra as mulheres, mas para esfoliar as mulheres, olha, isso daí vai preso. Então, é para hidratar a pele, limpar a pele, assim, umas bolinhas que vão massageando, assim. Não, eu sei, esfoliação é você tirar as camadas superiores da pele, né? Aquela pele morta, aquelas células mortas, etc. Né? Porque eu estou fazendo, é só uma brincadeira, tá? Gabriela, por favor, deixa de nada comigo. É só uma brincadeira, mas assim, isso demonstra muito bem que algumas vezes a gente fica muito nervoso nas apresentações e acaba falando coisas sem querer. Obviamente que você não queria dizer esfoliar as mulheres. Esfoliação da camada superficial de pé, da pele, principalmente para as mulheres, né? Então, não é que vai esfoliar as mulheres. Mas isso, volte e mim, acontece. Por isso, muitas vezes é bom a gente treinar bastante, ensaiar bastante e tentar manter a calma. Esses errinhos, as expressões que a gente usa, normalmente são dados por causa do nervosismo. Só por causa do nervosismo. É óbvio que a Gabriela sabe que a gente não vai fazer esfoliação das mulheres, mas da pele delas, né? Deixando claro que eu não sou misógino, não sou contra mulheres, não sou machista, não sou nada disso, tá? Pelo contrário, eu sempre falo que o mundo é das mulheres. Elas que deixam a gente ter a ilusão que a gente manda de vez em quando. Nós homens mandamos de vez em quando. Mas o mundo, com certeza, das mulheres. E eu tenho uma outra pergunta, pode ser para qualquer um do grupo. Vocês adotaram alguns rótulos, né? E um dos rótulos foi amigo dos animais. O que é amigo dos animais? Me contem. Que não é testado em nenhum animal, os produtos. Os produtos não são testados em nenhum animal. e são testados no quê? Eu não sei dizer isso. É interessante isso, porque é uma polêmica que a gente tem. Eu, como sou da área ambiental, acompanho essa polêmica, inclusive, durante muito tempo, em outra instituição, mais de 10 anos, eu fui de comitê de bioética, principalmente de uso de animais em experimentação, que é o seguinte, pela lei, a gente tem que fazer experimentos com todos os produtos químicos que são colocados no mercado, principalmente ligados ao cosmético. Tudo tem que ser feito em experimento. O que a gente tenta, nos últimos anos, é usar métodos alternativos. Por exemplo, softwares de simulação. Então, você coloca os dados da substância, como solubilidade, molaridade, etc. e você testa em modelos animais, só que no computador. Esses softwares são muito raros, muito caros e não são 100%. Outra alternativa é através do cultivo de tecidos. Então, o que é isso? Em laboratório, a gente pega uma célula, você não precisa nem matar o animal, pode pegar uma célula da pele, raspando assim, e cultiva ela em laboratório. Aquilo vai virar um tecido. E daí, você aplica a substância e mede uma série de parâmetros que possam ou não mudar no momento da aplicação daquela substância que você está testando naquele tecido. Mas ainda, infelizmente, tem certas coisas que não podem ser utilizadas, serem utilizados modelos alternativos. Como, por exemplo, vacina. Vocês viram que a Butantan está pedindo os testes com os seres humanos da Butanvac. E eles, até agora, fizeram testes com animais. Inclusive, alguns modelos de testes prevêem até que você aplique, no caso, a vacina no rato e aplique o vírus para ver se a vacina vai proteger o rato do vírus. E assim por diante. Então, ainda precisamos fazer muitos testes. devido a nossa inaptência, a nossa falha em desenvolver métodos alternativos de teste, assim como tem ainda a legislação obrigando certos tipos de substâncias a serem testadas com animais. É claro que muita coisa que se fazia há 10, 20, 30 anos atrás não se faz mais. E a própria lei Arouca que define os testes com animais, ela fala em você diminuir o uso de animais ao mínimo possível e etc. Mas é interessante a iniciativa de vocês, gostei, só que uma hora ou outra as substâncias que vocês vão utilizar vão ser testadas, talvez não por vocês, mas pelos fornecedores de vocês. Em algum ponto ou outro vai ter que testar ou com animais ou com métodos alternativos. Daqui uns 30, 40 ou 50 anos talvez a gente consiga substituir 100%. Daí definitivamente não usar animais. Eu vejo muitas propagandas de empresas não usamos animais em testes. A empresa não usa, mas quem forneceu a substância para ela com certeza usa. Não é bem assim. A empresa em si pode não usar, mas quem forneceu a substância para ela já teve que usar em algum momento. Algum tipo de teste. muito obrigado pela apresentação de vocês, foi muito boa, vocês estão de parabéns. Professor, só uma dúvida sobre o que você estava falando. Eu vi bastante já em filme, em série, esse negócio deles testarem por pessoa voluntária. A pessoa recebe lá um dinheiro, a pessoa testa e ele é responsável por qualquer efeito colateral. Existe isso mesmo? Até hoje em dia ou é só coisa de filme mesmo? Não, existem nos Estados Unidos, aqui não, aqui é proibido. Lá nos Estados Unidos você vende, então você paga para a pessoa ser testada. E tem limites também, não é qualquer coisa de qualquer maneira, tem limites para testar nas pessoas. Nos Estados Unidos, inclusive, você pode vender sangue, por exemplo, e etc. Aqui no Brasil isso é totalmente proibido, isso não pode fazer aqui no Brasil. Então, todos os voluntários, todos os que vão participar de testes têm que ser voluntários, estritamente voluntários. Por isso, quando você vai fazer um projeto desses, testar alguma coisa, você tem que submeter a um comitê de ética, o comitê de ética vai examinar teu projeto da primeira à última letra e voltar também examinando da última para a primeira, ao contrário, ele vai ver todas as minúcias e tem que ter o que a gente chama de termo de consentimento livre e esclarecido, que é um papel onde que o pesquisador coloca, para a pessoa que vai participar do estudo, coloca o que vai ser, todos os prós e contras, o que vai acontecer com ela, a garantia que se acontecer alguma coisa com ela, ela vai ser tratada pelos pesquisadores, etc, etc, etc. E se a pessoa concorda, ela assina e ela pode participar do teste. Se ela não concorda, ela não assina e não participa do teste. É o mesmo consentimento que o Bolsonaro queria para que cada brasileiro assinasse ao receber a vacina da Covid. Não sei se vocês se lembram dessa polêmica, né? Então, iria ser um papel onde estariam os prós e contras e tudo mais e daí a pessoa assina se ela quer ou não, tá? Ele achava que isso tirava a responsabilidade do governo, mas não tira. Não tira a responsabilidade do pesquisador ou, nesse caso, do governo que está aplicando a vacina, etc. Tá? Isso é só para demonstrar que a pessoa que está recebendo, ela sabe o que está fazendo, sabe o que vai passar, o que pode passar e assim por diante. Tá bom? Então, agradeço a presença de vocês, agora vamos para a nossa terceira equipe, Camille, Maria Vitória, Rebeca e Regina. eu quero ver todos vocês aí, todas vocês, vamos lá, aparecendo aí, Regina, olá, Regina. Olá, professor. Ah, Rebeca, olá, como é bom ver vocês. Cadê a Camille e a Maria Vitória? Tá aqui embaixo. Olá, Maria Vitória, olá, Camille. Oi. A Camille volta e meia aparece, mas a Regina, a Rebeca e a Maria Vitória nunca apareceram. Eu já, profe. Já? Não me lembro, Regina. Eu estava com o cabelo preso, mas já. tá bom, tudo bem. Mas é muito bom ver vocês, tá? Esse é o lado ruim da aula remota, né, que muitas vezes a gente nem vê o rosto dos nossos alunos, né, mas eu agradeço a presença de vocês, então deixa eu só arrumar meu cronômetro aqui. Estejam à vontade e quando quiserem podem começar a boa apresentação. Primeiramente, boa noite. A gente vai falar da nossa empresa, ela é a Cacau Brawl. Ela é uma empresa pequena, a gente faz chocolates e derivados para vender para os nossos consumidores. Os nossos empreendedores é a Rebeca, a Maria, a Regina e todos nós somos sócios, porém a Rebeca é a nossa sócia-proprietária e administradora. A Regina é a nossa parte comercial, a Maria é a nossa confeiteira e eu sou a gerente financeira. A nossa empresa também fica localizada no Batel, ela é uma empresa limitada e a gente tem como missão produzir, distribuir doces com qualidade prezando a excelência no atendimento e respeito ao nosso cliente. para que a gente possa trazer mais alegria e doce a nossas vidas. A gente também é nossos próprios funcionários, uma empresa pequena, a gente vive em 2020, então a gente se manda e se obedece. A Rebeca é a nossa confeiteira, ela prepara os nossos doces que são maravilhosos. A Maria, ela é nossa gente geral, ela ajuda com a produção e com o funcionamento. A Regina, ela é a nossa parte contiente, divulgação, de respondentes e marketing também. Eu sou a operadora de caixa e fiz a parte financeira. A Clara, ela seria nossa motogirl para nossas entregas e entrega tipo perto ou longe. Boa noite, meu nome é Rebeca e falando então de uma loja de chocolate, os nossos produtos são barras de chocolate, frutas, embalagens, formas de silicone, espátulas, panelas, então realmente é uma variedade de utensílios que a gente usa no dia a dia, tanto para fazer uma trufa como um ovo de Páscoa também, né? Realmente é uma variedade ali que a gente usa com frequência, então como a gente é responsável por todo esse processo, né? Todas nós somos responsáveis, a gente faz a conferência de todos esses produtos e a compra também. Então quando a gente efetiva essa compra, todos esses produtos chegam à nossa loja, né? Tanto ali os chocolates como as embalagens, a gente se prepara para a montagem e a decoração deles. Então vai do cliente que ter ou na nossa loja física, Que todos esses chocolates vão estar expostos na nossa vitrine, como também para ter o pedido no conforto da sua residência. Então vai da disponibilidade de cada cliente. E falando sobre o cliente, como é um tópico fundamental para a nossa loja, o público abre quem gosta de chocolate, né? Mas 100% realmente o foco ali da Cacau Brau é agradar a todos, né? Independente se a pessoa é muito chegada de chocolate ou nem que seja tanto, pela variedade de opções que a gente tem no nosso catálogo, a gente consegue sim agradar a todo mundo, né? A todos os paladares sem nenhuma dificuldade. Tá, sobre os nossos concorrentes. Tanto de loja física quanto do Instagram. A gente tem como concorrente a Brigadeiria Costa, Docinho da Luz, Doce Encanto, Brigadeiria Chique, Doce da Mar e Santa Delícia. Os nossos fornecedores. Para a embalagem, a gente tem o fornecedor da Casa das Embalagens para produtos como leite condensado, creme de leite, chocolate, é no açaí atacadista. E frutas na frutaria Bame Care. Legislação ambiental. O licenciamento ambiental para as indústrias alimentar, alimentícia, desculpa, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, renovação de licença de operação, dispensa de licenciamento ambiental estadual, licença ambiental de recuperação e licença ambiental de simplificado. Nossos indicadores. Nossos indicadores do lixo. Todos os nossos lixos são devidamente separados. Tipos de resíduos. A maioria dos resíduos da Cacau Brau são recicláveis, como papel, plástico, papelão, papelão, e para reduzir o impacto no meio ambiente, realizamos coletas seletivas. Otimização da água. A água é fundamental e extremamente importante na produção do chocolate. Em 2020, quando abrimos a empresa, pensamos muito como poderia economizar o uso da água, até mesmo para o negócio, água potável. Sendo assim, desde então, reutilizamos a água e contratamos uma pessoa específica na área, que faz todo o tratamento, assegurando para a nossa empresa um abastecimento seguro e uma forma mais eficaz desse recurso natural tão necessário. Espaço verde. A Cacau Brau possui um espaço verde que possui árvores, flores, tem uma horta com algumas plantas que são utilizadas na nossa produção. Compra. Todas as nossas compras são planejadas, dando preferência para produtos ecológicos como material com material menos poluente, o que pode ser reutilizado e reciclado para facilmente. Ações e responsabilidades sociais. A Cacau Brau contribui para o equilíbrio social ambiental através de ações que promovem a igualdade de acesso e bens, serviço que expressa dignidade humana. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Em primeiro lugar, vou falar uma coisa para a Camille e para a Rebeca. Vocês venderam bem, eu quero a amostra. Me deu vontade agora. É que a Regina e a Maria Vitória não falaram sobre isso. Elas pegaram outros assuntos. Mas, Rebeca e a Camille... Você tem que provar que é verdade. A Rebeca vende, professora, é a loja dela. Opa! Por isso, por isso. Por isso, a gente aproveitou, né? A gente ainda não chegou no papel, mas... Mandar um de brinde, professor, para nós. Pois é, pois é. Eu acho o seguinte... Não, mas falando sério, eu gostei de vocês duas ali no começo, falando com entusiasmo do produto. A Regina e a Maria Vitória falaram de outros assuntos, não necessariamente direto ao produto, mas eu gostei muito da apresentação. Boa propaganda. Eu vou querer a amostra, hein, gente? Vamos lá. Primeiro lugar, eu vou dar uma puxadinha de orelha, só bem levezinha. Erros de digitação. Erros de digitação. Tem algumas palavras escritas erradas. Prestem atenção, tá? Sabe por quê, meninas? Assim, vocês vão apresentar, sei lá, a Rebeca vai apresentar para um investidor lá, para abrir mais cinco lojas. Inclusive, lá no Batel, né? E daí, a Rebeca apresenta um erro de digitação, o cara vai pensar, poxa vida, não consegue nem escrever direito, como que vai cuidar de um negócio, né? Então, tomar cuidado para que as pessoas não pensem mal e injustamente da gente, né? Algumas vezes, o erro de digitação sai sem querer. Eu faço, de vez em quando. Acontece. Mas a gente tem que se educar a tentar não fazer. uma coisa que eu gostaria que talvez a letra fosse um pouquinho maior. Vocês notaram que algumas vezes tinha texto concentrado numa parte do slide, separar um pouquinho e tal. Só assim, mas para a visão ficar um pouquinho melhor, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, bem séria. Vocês têm certeza que precisa de licenciamento ambiental para a fábrica de vocês? É uma fábrica ou loja? Ou é loja e fábrica? Ela é um tipo de produz e vende. Na parte de trás seria a nossa produção e na parte da frente seria a nossa loja. Vocês têm certeza que precisa de licenciamento ambiental? Professor, essa é uma questão que a gente não sabia. Então, na dúvida, a gente colocou porque é melhor colocar do que faltar, né? Beijo e só. Não, tudo bem. eu concordo com vocês e faria o seguinte, eu se fosse vocês, provavelmente a atividade de vocês tem muito pouco impacto ambiental, então não justifica pedir licenciamento ambiental. Mas o que eu faria, Klaus, especialista na área ambiental? Eu iria até o órgão ambiental, no caso Curitiba, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente que dá o licenciamento ambiental e faria o pedido de licenciamento ambiental. Provavelmente, o que eles iriam responder? Devido ao tipo de atividade, vocês não precisam de licenciamento ambiental. Daí vocês entram com um pedido de dispensa de licenciamento ambiental. Quando vocês ganham essa dispensa, podem vir fiscal o que quiser. Cadê o licenciamento? Não, não, não precisa montar aqui. A própria prefeitura emitiu a dispensa de licenciamento. Então, o que eu sempre digo, é claro que tem atividade que nunca vai ter licenciamento. Você abriu um escritório, por exemplo, não, isso não tem nem cabimento, pedir licença ambiental para abrir um escritório. Mas, muitas atividades ficam naquela dúvida. Então, para evitar qualquer coisa, para evitar qualquer incômodo, eu, há muitos anos, eu falo isso para as empresas e para os meus alunos. Peçam um pedido de dispensa de licenciamento ambiental que fique registrado. A partir desse momento, vocês não precisam se preocupar. Então, é muito interessante, já que, Rebeca, se você tem esse negócio mesmo, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Tem casos que nem precisa pedir a dispensa de licenciamento ambiental, nem isso. Porque, realmente, é tão pouco impacto ambiental que nem dispensa de licenciamento ambiental precisa. tá? Então, é interessante isso, e eu estou falando para todo mundo aqui, quando vocês forem abrir uma empresa, na dúvida, entrem com o pedido de licenciamento ambiental. Se não precisar, o órgão ambiental vai dizer, vocês estão dispensados, então, entrem com o pedido de dispensa de licenciamento. pode acontecer que no estado onde que vocês estão, já tem uma lei dizendo que tal, tal, tal tipo de atividade, não precisam de licenciamento ambiental e podem pedir a dispensa do licenciamento. Daí, vocês já vão direto pedir a licença. Tá? Mas, nunca se furtem, né? Nunca tentem escapar disso daí. Porque pode chegar um fiscal e, cadê a tua licença? E eu já vi empresa ser fechada porque não tinha licença ambiental. Tá? Como eu já vi muita empresa por aí sem licença ambiental e funcionando e etc. A gente tem uma polêmica muito grande no Brasil e aqui no Paraná, inclusive, bastante grande, é licença ambiental para postos de combustível. A maioria dos postos de combustível no Paraná não tem licença ambiental e eles só operam por um pedido da justiça lá, como se diz? É um mandato de segurança da justiça. Por que isso? Porque o órgão ambiental do Paraná, o Instituto Água e Terra, antigo IAP, ele leva muito tempo para dar licença. E o investimento em um posto de gasolina é muito alto. Então, daí, para não perder o investimento, os donos, os proprietários, entrou na justiça, olha, ele está demorando muito, não devia demorar tanto. E daí, a justiça concede que ele comece a trabalhar mesmo sem licença ambiental. Mas é claro que tem que estar em trâmite a licença ambiental, né? Tem que, pelo menos, ter enviado lá o pedido de licença, licença inicial, pelo menos. Tá certo? Mas, muito obrigado pela apresentação de vocês. vocês apresentaram em seis minutos e trinta e quatro segundos. Tá bom? Muito obrigado, agradeço, foi ótima a apresentação. Próxima equipe... Obrigada, Bruno e Lisa. Ótimo. Lisa, cadê o Bruno e o Eduardo? Eduardo? Oi? Vocês não vão abrir a... Eu não vou apresentar, mas eu queria que, mesmo quem não apresentasse, abrisse o... o vídeo, a câmera. Eu fiz, você falou errado, não é? Não. Oi, eu falei Bruna. Bruno. Eu falei Bruna? Tenho certeza. É senilidade. Eu tô velho. Me desculpe, Bruna. Mas eu... Tá aqui Bruna, no meu papel aqui, tá Bruna. Então, a Bruna vai apresentar, Bruna? Eu e a Lisa. Tá. Lisa, cadê você? Oi, professor, tô aqui. O meu foi eu que pedi pra gravar áudio pra mostrar na hora da aula. Ah, tá bom, tá certo, tudo bem. Vocês querem, então, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Querem, então, passar, por favor? só explicando que essa equipe pediu pra gravar antes, tá? Nunca tive um pedido assim na minha carreira inteira como professor, a não ser quando eu pedi expressamente vídeo, mas em apresentação eu nunca tive isso, tá? Então, de caráter extraordinário, fui pego meio de sopetão aí, eu acabei autorizando, tá? Então, Bruna, você que tá comandando aí? Sim, tem que me ajudar porque eu não sei como compartilhar certo. Tá, então, você já abriu por trás o vídeo? Ele tá no YouTube ou é um arquivo separado? eu só abri o slide. O slide? Mas é gravado? Não, não. Vocês não gravaram com antecedência, Lisa? Não, é áudio, professor, eu vou colocar na hora que foi a hora dela falar e eu coloco assim pra escutar. Ah, tudo bem, então você vai ali embaixo na tarja de baixo, tarja branca lá do direito apresentar agora. Daí você clica em apresentar agora e vai aparecer uma janela. Achou? clica em janela, clica uma janela e daí vai aparecer pra você os, tudo que tá aberto por trás. Você só seleciona exatamente. Tá aparecendo? É isso daí, tá aparecendo. Tá ótimo, Bruna. Tá ótimo. Tá? Tá. Então, só espero, deixa eu arrumar aqui, meu. pode começar quando quiser, por favor, esteja à vontade. Tá bom. Inspira fundo. Apareceu pra você? Tá, tá aparecendo. Volta lá no primeiro slide e pode começar a apresentação. Então, a gente fez uma loja de material de construção e o nome dessa loja é Império Construções. Ela tem a sede domiciliada na Avenida das Américas, 372. Esse é o nosso logotipo. Aqui tem o nome, né, da loja e aqui tem a filha. Essa aqui é a nossa planta da loja. Então, setor de atividades e emissão. A empresa exerce atividade comercial atendendo diretamente o consumidor final. tem como objetivo oferecer materiais de alta qualidade e oferecer produtos sob soluções diferenciadas. A empresa optou por um tipo de empresa de sociedade limitada. Então, é através do contrato social, né, que cada sócio investe um valor no capital social da empresa. Então, eu vou ficar na parte de administração e da gestão financeira. O Eduardo vai ficar na administração e especialista em marketing e estratégia e estratégia. E a Lisa na administração e especialista em gestão estratégica e vai ajudar também um pouco na logística. Então, os indicadores de pressão de escape de esgoto, geração de resíduos sólidos, emissão de gases e poeira pelos veículos de entrega de máquinas, poluição sonora. Os indicadores de estado é poluição atmosférica devido principalmente da emissão do dióxido de carbono, poluição hídrica devido ao descarte de esgoto, poluição do solo, efeito de uma má gestão dos resíduos sólidos. Os indicadores de resposta, adotar sistema de esgotamento sanitário, implantação de coleta seletiva, manutenção periódica preventiva dos equipamentos e veículos movidos a combustíveis fósseis e usar as usinas dos veículos somente quando for extremamente necessário. Agora, eu vou passar o áudio da Lívia, só um pouquinho. Boa noite, professor. Eu vou começar falando sobre os produtos da nossa empresa de material de construção, que acho que basicamente todo mundo sabe o que tem, mas são basicamente arames, areia, aramaço, tijolos, janelas, portas, areia, enquecimento, telhas, tomadas, fio de luz, arames e tijolos, tintas também tem, registros, interruptores, tudo isso que ajuda a construir uma casa, uma empresa, prédios, e essas coisas. Na parte, eu vou falar sobre as três legislações ambientais, que são três. Tem a Federal, que fala sobre a industrialização e a utilização do abstrato e dos produtos que contêm fibras naturais e artificiais. tem a legislação estadual, que é sobre princípios referentes ao transporte, coleta, armazenamento e também sobre o controle da poluição do ar. E aí tem a legislação municipal, que ela fala mais sobre reciclagem e as embalagens e como a gente pode mudar sacolas plásticas de biodegradáveis para desse jeito poder ajudar o meio ambiente. é isso, pronto. Está mudo, professor? Ah, professor, professor, pode compartilhar a apresentação, por favor? Então, é só parar o compartilhamento, tem uma coisa lá embaixo, parar o compartilhamento. o compartilhamento. Isto, ótimo. Obrigada, professor. Agradeço a apresentação. Uma coisa muito importante, assim, é que a apresentação de vocês ficou meio confusa. Talvez vocês não tenham separado muito bem entre vocês duas, né? Mas parece que foi e depois voltou legislação ambiental era antes de indicadores, né? Os produtos eram lá no começo que a Lisa falou, né? Os assuntos que a Lisa falou. Então, tomar cuidado com isso para não ir voltar e voltar. Isso atrapalha um pouco quem está ouvindo a apresentação de vocês, né? Por favor, falem um pouco mais alto. O velhinho aqui está velho. Algumas vezes eu não ouço mais direito. quando a gente vai fazer uma apresentação é sempre bom, isso também estou falando para todo mundo, sem exceção nenhuma, tá? É bom a gente falar claramente uma boa dicção para que as palavras saiam claras, né? E assim ninguém entenda de forma errada, né? Isso é muito importante. Vocês podiam ter aproveitado um pouco melhor os slides, distribuição, alguns slides ficaram meio confusos e tal, e menos frases, escrever menos frases e colocar mais tópicos, tá? Colocar mais tópicos. E eu acho que é isso, vocês falaram três minutos e quarenta e oito segundos, tá? Alguma dúvida? Algum problema? Então, agradeço de novo a apresentação de vocês e vamos para a nossa última apresentação. O Henrique, o Rodrigo Gasperin e o Wagner. Estão os três aí? Henrique, Hugo, Hugo, quero ver Henrique, o Rodrigo Gasperin e o Wagner tá aí. Ótimo, de novo, estejam à vontade, vocês sabem compartilhar ali? Sabemos. Ótimo, então, por favor, estejam à vontade. Apresentar agora uma janela e daí selecionar a apresentação. Teve uma caída aqui, professor, mas já voltei, vou compartilhar aqui. Tudo bem, sem problema. Isto. Está aparecendo inteiro aí, professor? Está aparecendo, sim, ótimo. Muito bom. Então, estejam à vontade, quando quiserem começar, podem começar. então, boa noite a todos. Nosso trabalho é sobre um food truck, né, chamado HRW Food, né, que é as iniciais dos nossos nomes, os nomes dos sócios. estão aqui, estão os três integrantes aí do 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 HRW Food, né, cada um com suas atribuições, nós temos aí o Rodrigo Gasperin, que tem atribuição aí na negociação de fornecedores, né, em horário de funcionamento, ele é responsável também pelo atendimento ao público, ele serve pedidos, faz a distribuição dos cardápios. Temos também um dos integrantes que é, sou eu, né, sou responsável pela parte de marketing e a parte financeira, e na hora do, né, da, na hora do serviço, também sou responsável pela administração do caixa, né, no horário de funcionamento. nós também temos o Wagner, né, que ele é responsável pela parte da higienização, e também na hora do funcionamento ele cuida da parte da organização, na parte da, da parte da, da parte da comida, né, ele também, ele cuida do restaurante na questão da comida. Então, são essas as atribuições. Então, pessoal, esse é o nosso food truck, a gente resolveu investir nele para deixar ele um pouco mais moderno, um pouco mais atraente, um pouco mais confortável para os nossos clientes. A gente serve no food truck hambúrgueres de diversos modos, fazemos diversos tipos de hambúrgueres, servimos juntos com batata, em combos, onion rings, também fazemos e servimos refrigerante, se a pessoa quiser um drink, alguma coisa alcoólica um pouco diferente, servimos também, servimos outras bebidas alcoólicas, tudo para tentar agradar o nosso cliente. Nós estamos localizados na região do Campo Cumprido, no bairro Campo Cumprido, próximo aos apartamentos do Ecoville, ali, onde a gente já tem uma boa clientela, uma clientela bem fixa ali naquela região, então, dependendo da localidade, se o movimento for pequeno e o prédio for próximo, a gente até consegue, como baixo movimento, conseguimos fazer uma entrega na portaria para o pessoal. Sabemos que a gente tem muitos concorrentes naquela região, em Curitiba inteiro, que tem muitas barraquinhas de cachorro quente, tem muitos outros food trucks também que servem, além dos fast foods, como McDonald's e Burger King, que servem lanches também, que são bem maiores, mas a gente busca ter um ambiente aconchegante, ter um bom atendimento e tratar o cliente de forma especial, ser bem próximo dele, para que isso faça com que ele retorne ao nosso estabelecimento. Aí são um pouco dos nossos parceiros, nossos fornecedores, onde temos a Frutaria da Roça, que é uma frutaria que também tem alguns produtos de mercado, onde eles fornecem para a gente questão de vegetais, as frutas, alguns itens de mercado necessários. Temos a distribuidora Ramos, que é responsável por fornecer as bebidas para o nosso estabelecimento. A Casa de Carnes do Juca, onde a gente busca nosso material, nossas carnes para fazer os hambúrgueres. Lá, Fornata, Pães e Doce, onde a gente busca todos os produtos necessários de padaria para realizar os nossos lanches. Nossa empresa segue algumas legislações ambientais, onde eu coloquei algumas separadas, eu coloquei as leis, e, por exemplo, a 6.938 foi a primeira que eu coloquei no canto superior esquerdo, é para dizer que todas as empresas, que é essencial que as empresas sigam alguma lei de licenciamento ambiental. E aí eu vou falar só algumas mais importantes para não estender tanto o assunto. Por exemplo, eu coloquei ali no canto direito abaixo, a 15.511, que é uma lei que trata do zoneamento em Curitiba, onde a gente precisa ter uma liberação para ocupar um espaço em Curitiba. Coloquei também a lei 10.625, que trata de sons dentro do perímetro urbano, que a gente precisa respeitar o sossego para trazer um bem-estar para a população. Temos também a 9.433, que é uma lei que fala sobre recursos hídricos e de que forma que nós utilizamos o nosso empreendimento, a água, para que não haja desperdício. E, como eu falei que eu não vou me estender muito, a gente colocou ali a 9.605, que é mais atribuir punições à empresa que não segue essa parte de legislação ambiental. Então, a gente busca lidar muito bem com essa parte, a gente custa respeitar mesmo e com orgulho passar para o nosso cliente, que a gente respeita isso, para que a gente possa cada vez mais trazer os clientes para o nosso lado e para o nosso empreendimento. Agora, vou passar para o Henrique e falar novamente dos nossos indicadores ambientais. Bom, então, para entender um pouco sobre indicadores, eu vou fazer uma introdução bem breve do que é um indicador. O indicador, ele tem a sua natureza, pode ser social, econômica ou ambiental, e o indicador, ele é uma ferramenta, uma ferramenta que serve como, que vai tomar ações, tomada de ações para a preservação de um meio. Então, isso é um indicador, dados estatísticos que vão ser analisados para a tomada de decisões. Para a nossa empresa, nós criamos uma norma que é chamada de PAC, Planejamento e Ação e Complementamento Ambiental, que ela vai ser tomada, é uma ferramenta que vai ser analisada todos os nossos desperdícios, né? Então, tudo que a gente tiver de desperdício no nosso flood truck, essa nossa, norma, ela vai ter os padrões nos lugares onde a gente, os insumos em excesso, onde serão depositados. Então, é uma criação nossa, assim como existe a ISO 14001, né, a nossa é a PAC 2021, né, criada para, para esse objetivo. E, então, a nossa apresentação é essa, né, muito obrigado a todos. muito obrigado pela apresentação, vocês estão de parabéns, podem descompartilhar lá, ótimo. Professor, fala. Só antes do professor começar das considerações, a gente fez só o Henrique, porque o Wagner tinha comentado que a gente, talvez ele ia estar trabalhando, então a gente não fez junto a apresentação, porque se ele não tivesse, a gente teria que apresentar, então, só que ele conseguiu comparecer. Não, não tem problema, eu falei que vocês escolhem, não quero obrigar nada a ninguém, porque algumas vezes, como você falou, a pessoa tem que trabalhar, ou tem algum outro problema, etc., se um da equipe apresentar para mim, seria ótimo, sem problema nenhum. Em primeiro lugar, ótimos slides, ótimos, gostei. Exatamente assim, que a gente tem que pensar numa apresentação curta, onde que você tem que vender teu peixe muito rapidamente, então você cria um laço maior com a pessoa que está assistindo. Uma outra coisa que fortalece ainda mais essa ideia é que vocês colocaram praticamente nenhum texto, colocaram coisas chaves assim, distribuídas muito bem nos slides, então não tinha um slide com tudo muito concentrado de um lado, de outro, eram todos slides bem harmônicos, então vocês falaram mais do que escreveram, e foi um ponto que cria confiança com quem está assistindo, tá? Agora, vocês usaram seis minutos e quarenta e seis segundos, né? A equipe que melhor usou o tempo, mas ainda abaixo do que foi pedido, né? Agora eu só tenho uma reclamação para vocês, né? Extremamente séria. Cadê meu hambúrguer? Estamos produzindo, professor, o teu vai ser especial. O do madeiro é mais caro, professor. Professor, o teu hambúrguer vai com mais três minutos da apresentação. O meu hambúrguer é especial, vai com veneno dentro. Olha, muito obrigado, vocês estão de parabéns, muito boa apresentação, tá? Continuem assim, tá? Com essa apresentação, a gente termina as apresentações. Eu quero fazer uma observação geral agora. Eu fiz várias observações ali pontuais, né? Em cada equipe. Por favor, levem isso com muito amor no coração, porque é assim que eu estou fazendo as observações, né? É com o intuito só de ver vocês crescendo cada vez mais. Mas tem uma coisa que eu queria comentar. Todas as equipes tiveram um problema em comum, que foi o uso do tempo. Eu aposto que quando eu dei dez minutos para vocês, vocês pensaram assim, não, é pouco tempo? Tem muita coisa para apresentar. E chegou na hora, vocês não usaram o tempo todo disponível, né? Então, professor, falha. Até o Rodrigo, eu e o Rodrigo combinamos até uma estratégia para não passar dos dez minutos, né? É sempre assim, gente. Eu faço apresentação de trabalhos desde que eu entrei na graduação, gente, em abril do ano que vem, agora, esse abril, agora, a minha turma comemorou 29 anos de formado, quer dizer, eu entrei há 34 anos na universidade, faz 34 anos que eu entrei na universidade, no primeiro ano. E, desde lá, eu faço uma série grande de apresentações. Claro que, antigamente, não tinha PowerPoint, não tinha, não tinha nem computador, para falar a verdade, né? Quando eu comecei na faculdade, a gente não tinha acesso a computador, nem pessoal, nem dentro da universidade. Mas, é sempre assim, é sempre assim. A gente fica um pouco nervoso e acaba falando um pouco mais rápido do que o planejado, né? Ou acaba esquecendo de falar algumas coisas. Por isso, é importante que vocês sempre treinem, ensaiem antes de fazer uma apresentação, principalmente uma apresentação onde a gente tem maiores responsabilidades, tá? Mas, isso é normal, gente, tá? A gente cobra até para vocês irem se conscientizando, mas isso é normal. Não acreditem que só vocês fazem essa falha. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês. os professores também falham assim de vez em quando, né? Então, a gente algumas vezes planeja uma aula e a aula acaba indo muito mais rápido. Termina antes e daí a gente tem que dar um jeito de aproveitar o finalzinho da aula, né? Quando é aula presencial, né? Aula remota por uma série de questões a gente faz um pouquinho diferente, né? Mesmo porque ninguém aguentaria três horas de aula remota. seria extremamente difícil aguentar, né? Professor, porque está sentado aqui e vocês, porque também estão lá, conforto de casa, a maioria das vezes, etc. Mas, e algumas vezes, nós, professores, também erramos porque acaba faltando tempo. Ah, isso vai dar para falar em três horas, quando, na verdade, você precisar de quatro ou cinco horas. então, a gente até aprende com o tempo a improvisar em cima de certos problemas que vão aparecendo, né? E, quanto mais tempo passa, mais tempo passa, fica mais fácil vocês preverem a apresentação dentro daquele tempo colocado, né? Mas, é bem normal, eu faço essa observação em relação a todas as equipes, sem exceção, mas, acreditem, principalmente na fase que vocês estão, isso é muito normal acontecer, tá? De novo, eu agradeço a presença de todos, gente, não se esqueçam, se alguém já respondeu, abriu ontem, tem uma pergunta bem simplesinha, bem simplória, lá no avaliação do primeiro bimestre, mas respondam, por favor, aquilo que vai valer presença. Na semana, hoje é semana, 13, eu acho, nessa semana, no portal normal, no AVA, na aba da semana, não na aba da avaliação do primeiro bimestre, mas na aba da semana, que é semana 13, não tem atividade de frequência, tá? Então, vocês não precisam fazer atividade de frequência, tá? Então, hoje, a frequência vai ser dada por aquela perguntinha bem simplória que tem na aba avaliação do primeiro bimestre, e a nota vai ser dada pela apresentação de hoje, tá? Gente, eu tenho agora todas as notas, eu, até domingo, eu publico tudo isso para vocês, notas e faltas para todos vocês, tá? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Esteja à vontade. Nada? O professor, eu quero tirar uma dúvida da parte do sistema ali, eu fui, eu acabei esquecendo de responder da semana passada a pergunta, eu fui verificar hoje, já estava fechado desde ontem. É, infelizmente, o senhor está fazendo um dia antes, só seis dias, aberto daí? Eu falei isso, não, não, é sete dias, na verdade, né? Eu falei isso desde a primeira, na verdade, é mais do que sete dias, porque eu sempre publico antes, bem antes da aula. Eu falei desde a primeira aula, né? Que a atividade de frequência fica aberta da aula até o dia anterior à próxima aula. Por quê? Daí eu já tenho uma outra atividade de frequência, tá? É esse, senão ficam duas atividades de frequência que ficam sobrepostas, tá? Então, eu já tinha avisado isso desde a primeira aula, tá bom? Vamos prestar atenção. Mais alguma coisa, gente? Dúvidas? Gente, vocês estão no caminho. Gostaria de deixar meus parabéns. Vocês estão em um bom caminho, tá? Continuem sempre querendo melhorar. Eu tenho certeza de que vocês serão grandes administradores, tá? Aula que vem, aula normal, né? Semana que vem, aula normal, como todos as aulas que a gente teve até agora. A gente vai continuar, a gente vai falar de comunicação e relatórios ambientais. Comunicação ambiental e relatórios ambientais. tá certo, pessoal? Beleza, professor. Agradeço. Ah, só uma coisa, essa aula está sendo gravada, eu vou colocar lá no AVA, provavelmente amanhã cedo, e se alguém quiser rever a própria apresentação, então esteja à vontade, para ver seus erros, seus acertos, né? Seu lado bom e seu lado não tão bom na hora da apresentação. É um bom exercício para vocês, hein? Que dia, senhor, que você vai colocar? Amanhã cedo, provavelmente, vou colocar, porque precisa baixar, daí precisa baixar pro YouTube, demora um pouco, provavelmente eu coloco amanhã cedo. Tá bom? Beleza, professor. Gente, muito obrigado pela presença na aula de hoje e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, professor, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.